Bolsonaro tem a ver com uma coisa que nenhum cristão de verdade gosta, violência e morte. O que ele fala estimula o homem a bater em mulher. Quando ele fala que ele teve uma filha mulher e isso foi uma fraquejada, ele está simplesmente ignorando a criação de Deus. Esse discurso é hediondo, esse discurso não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com preservar ninguém. Vale lembrar que Jesus foi assassinado em nome de Deus. Portanto, essa história não é exatamente uma novidade. Há dois mil anos atrás, em nome da moral, da ordem, da segurança, acharam Jesus de Nazaré uma pessoa perigosa. E ele não morreu quentinho numa cama, ele não teve a chance de envelhecer. Boa parte do tempo de sua militância, do seu ministério, ele teve que se proteger por conta das ameaças de morte. E ainda assim, os religiosos da época o entregaram para a tortura. Portanto, o que eu quero dizer é que essa história é muito antiga, de gente que reivindica uma moral para matar e para calar quem promove o bem para quem promove a justiça. Nós estamos partindo do princípio de que o fiel está sendo desviado do evangelho, da fé evangélica, ou pelo engano geral, que acomete os seus líderes também, ou pela desinformação, que também acomete os seus líderes, ou então são vítimas dos mal intencionados. Um cara no meu Facebook, por exemplo, defendeu três pautas com base na Bíblia. Ele defendeu a ideologia de gênero, o porte de armas e a pena de morte, com passagens bíblicas. E assim, é horrível, porque as pessoas pegam uma passagem e elas distorcem tudo. Pegam uma parte da Bíblia completamente fora de contexto e distorcem tudo, e usam isso num argumento horrível para embasar violência, para embasar discurso de ódio. Então é muito preocupante como diversas passagens bíblicas, inclusive, podem servir para o bem e para o mal. Isso acontece porque esse candidato, posso citar o nome dele abertamente, Bolsonaro se utiliza de mentira, de desinformação, de calúnia. Ele estimula um pânico coletivo. E a partir da desinformação e da mentira, cria-se uma atmosfera de ilusão mesmo. E há muito tempo, infelizmente, essa mensagem tão generosa do Evangelho, ela é meio que sequestrada por determinados líderes que transformam essa mensagem de amor em mensagem de controle, de ódio, de poder, de intolerância. Então esse voto tem a ver com a desinformação, tem a ver com um certo afastamento da origem do próprio Evangelho, um desconhecimento de quem de fato foi Jesus, o que ele ensinou, o que ele fez e o quanto ele amou. Quando ele fala, vou, acho que são as últimas que mais me chocaram, vou tornar todo tipo de ocupação um ato terrorista, um ato violento, enfim, vou condenar isso. Ele já não tá, quando Jesus fala, eu precisei de comida e você não me deu o que comer, eu precisei de abrigo e você não me deu onde me abrigar, entendeu? Eu estive preso e você não foi me visitar. Poxa, quando ele fala que vai criminalizar pessoas que estão ocupando espaços, que estão vazios por simplesmente quererem um lugar pra morar, ele tá simplesmente indo contra tudo que a Bíblia prega em relação ao cuidado, à acolhida. O que está sendo pregado, proposto em nome da fé evangélica é tudo menos fé evangélica. É qualquer coisa, menos fé evangélica. O discurso de Bolsonaro é completamente contrário aos ensinamentos de Jesus. Fala isso com humildade, mas ao mesmo tempo com muita coragem. Jesus foi vítima de tortura. Bolsonaro exalta torturadores. Jesus disse que nós temos que perdoar as pessoas assim como Deus nos perdoa, ou seja, infinitamente. Bolsonaro diz que bandido bom é bandido morto e exalta a vingança. Jesus protegeu pessoas de achincalhamento público. Sabe, justiçamento com as próprias mãos? Jesus não aprovou olho por olho, dente por dente. Ele protegia as pessoas pra que elas tivessem a chance de recomeçar. Bolsonaro exalta essa falsa justiça que é feita com violência.